Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença aqui. Vamos falar do Mato Grosso do Sul, município de Rio Negro. Área total 20 hectares, um belo sítio para quem quer morar perto da cidade. Aptidão pecuária, área toda formada, com quatro divisões de pastos, altitude 290 metros. Uma topografia plana e pequena parte ondulada, toda mecanizável. Teor de argila de 20% a 35%, tipo de solo, terra vermelha e parte terra preta de cultura. Índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes, dois açutes, represa e um borgo bom de água. Água perene, logística 21km da sede do município de Rio Negro. Benfeitorias, casa, sede básica, energia elétrica, poço semi-artesiano, rurral básico e cercas em bom estado. Documentação regularizada, preço por hectare 42.500 reais, preço total 850 mil reais. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.